Nesse vídeo você aprenderá a criar um circuito eletrônico de um sensor de nível de água. Um sensor de nível funciona em equipamentos capazes de identificar quando um líquido atinge um nível pré-determinado dentro de um reservatório qualquer, como por exemplo em caixas d'água, tanques ou poços artesianos. Um sistema desse tipo é composto por três grupos de elementos, o sensor propriamente dito, um circuito elétrico ou eletrônico de controle e um elemento atuador, como por exemplo uma bomba d'água. Para que se possa compreender melhor o funcionamento de um sistema como esse, vamos supor uma indústria que faz o envasamento de refrigerantes. O projeto de automação dessa indústria é formado por um grande tanque capaz de armazenar no máximo 100 litros de refrigerante por vez. Existe uma etapa nesse processo em que o refrigerante preparado anteriormente vai sendo depositado nesse tanque, enquanto a quantidade máxima de 100 litros não é atingida. Quando o nível máximo é atingido, o tanque para de ser carregado e uma bomba conectada a ele é acionada, transferindo o líquido para um segundo tanque. Esse segundo tanque possui 100 dutos projetados para que apresentem a mesma vazão. Conforme o líquido vai sendo depositado no segundo tanque, ele escoa de forma homogênea por esses 100 dutos, preenchendo igualmente cada uma das 100 garrafas de 1 litro cada, posicionadas abaixo deles. Quando o tanque é totalmente esvaziado, a bomba é desligada e o processo anterior responsável por carregar o tanque é reiniciado. É preciso que se crie algum tipo de medidor de nível e você verá o funcionamento de um circuito eletrônico responsável por controlar o momento em que a bomba do tanque de 100 litros é acionada ou desativada, ou seja, um circuito sensor de nível. Para que esse sistema funcione, um sensor é posicionado no fundo do tanque e ele será responsável por identificar quando o tanque estiver vazio. Ele pode ser, por exemplo, uma boia. Chamaremos ele de sensor de nível baixo. No topo do tanque, exatamente no ponto que corresponde a 100 litros de refrigerante, será colocado outro sensor, que também poderá ser uma boia e que chamaremos de sensor de nível alto. O circuito eletrônico fica monitorando esses sensores, de modo que quando os dois estão desativados, indicando que o tanque está vazio, a bomba é desligada. Ela fica nesse estado até que os dois sensores estejam acionados simultaneamente, indicando que há 100 litros de refrigerante dentro do tanque. Nesse momento, a bomba é acionada e o refrigerante começa a ser transferido para o segundo tanque, para que as 100 garrafas comecem a ser preenchidas. Depois que o tanque de 100 litros fica vazio, ou seja, quando os dois sensores voltam a ficar desativados, a bomba é desligada e o processo de carregamento do tanque maior é reiniciado. Esse é o circuito eletrônico sensor de nível, capaz de controlar o processo descrito. Note que existem duas chaves, cada uma representando um sensor, o de nível baixo e o de nível alto. Quando os dois sensores estão desativados, o tanque está vazio e a bomba fica desligada, pois é preciso aguardar o preenchimento com os 100 litros de refrigerante. Conforme o tanque vai sendo preenchido, chegará um momento em que o sensor de nível baixo será acionado, mas a bomba permanecerá desligada. Algum tempo depois, o sensor de nível alto é acionado, e isso indica que os 100 litros de refrigerante foram depositados no tanque. Nesse momento, o processo que carrega o tanque maior é paralisado e a bomba é ligada. Com a bomba ligada, o tanque começa a ser esvaziado e, em um determinado momento, o sensor de nível alto é desativado. Contudo, a bomba continua ligada, transferindo o refrigerante para o outro tanque. O esvaziamento prossegue, até que chega um momento em que o sensor de nível baixo é desativado. Quando isso ocorre, a bomba é desligada, interrompendo a transferência de refrigerante para o segundo tanque. Nesse ponto, o processo responsável por carregar o tanque de 100 litros pode ser reiniciado. Assim, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima.